Salmo 46 A fé perfeita em Deus É o tema deste Salmo Ele estimula ao exercício da fé Porém, eu gostaria que vocês guardassem no coração O verso primeiro que nos diz Eu vou ler, a igreja repete Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos A Índia que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Ainda que os montes se abalem pela sua braveza A um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus A um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Deus está no meio dela Não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã Deus a ajudará ao romper da manhã As nações se embraveceram As nações se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu E a terra se derreteu Bem forte o Senhor dos Exércitos está conosco E o Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, ele faz cessar as guerras, até ao fim da terra, quebra o arco, e corta a lança, queima os carros no fogo, Aqui é Taivos, aqui é Deus falando conosco, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, aleluia, ele é o nosso refúgio, Em quem você vai se refugiar na hora da angústia, da adversidade, dos confrontos, dos embates? Eu peço à igreja que eu tome o seu lugar, guarde a palavra de Deus no seu coração hoje. Sabemos, queridos, que vivemos guerras, as guerras internas, as guerras urbanas, as guerras das mais diversas formas se apresentam para nós, A guerra do dia a dia, a guerra financeira, quem não passa por momentos de desafio? E é importante que a cada desafio que se apresente, possamos contar com Deus. Geralmente, quando você conta com Deus, você tem sucesso. Todas as pessoas que contam com Deus, sempre terão sucesso. Lá em Ageu, capítulo 2 e verso 4, tem uma mensagem importante. Quando Israel estava vivendo um dos seus piores momentos, momentos de escravos, momentos de desterrados da sua nação, na Babilônia, ali eles não tinham muita chance, eles não tinham oportunidades de vitória. Era tão grave o problema que eles não conseguiam nem tocar. Vocês viram aqui os nossos músicos tocando, adorando, você também participando. Mas lá, não. Alguém até pedia para que eles tocassem, e eles diziam, como vamos tocar os nossos instrumentos, a nossa harpa, se estamos em terra estranha, somos serviçais, vivemos oprimidos, não estamos na nossa pátria, não temos o direito, não fazemos a nossa vontade, somos aqui, literalmente, escravos de um sistema, de um governo. Eles, literalmente, estavam sofrendo muito. E nós vemos que Ageu, profeta, falando da importância do esforço, é fundamental que quando você deseja de Deus uma vitória, se esforce também. E diz Ageu, no capítulo, como já disse, 2 e 4, Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Vou repetir, esforça-te, trabalhai, porque Deus é conosco. Diz o Senhor dos exércitos, quando, literalmente, Zorobabel estava cativo em Babilônia, isso lhe fez um grande mal, ele não tinha opções. Tem pessoas que são cativas de situações que não imaginam. Às vezes, na parte financeira, na parte espiritual, alguma vez na vida ela fez algum acerto com algum sistema que não era o sistema de Deus, e ficou devendo aquele sistema. Vocês estão entendendo apenas uma palavra suficiente para você me entender. E nessa situação de cativo, literalmente, você perde os seus direitos. Tem pessoas que perdem os direitos por permitirem que alguém vassale, alguém entre na sua vida, entre na sua família, entre no seu bem-estar e te tire tornando cativo. E nós sabemos que Zorobabel, ele tinha uma esperança do Deus de Jacó, ele tinha uma esperança do Deus Senhor dos exércitos, ele tinha uma esperança que algum dia voltaria à terra de Judá. E sabemos que quando somos morais, tirados de uma posição de conforto, complica a nossa vida. E quando Zorobabel voltou a Judá, Deus lhe deu um grande presente. Você pode até imaginar, hoje eu não posso fazer nada, hoje eu não posso conseguir nada, eu estou falando a pessoa que está afundada em dificuldades. Mas eu quero te dizer que o Senhor dos exércitos está contigo, que o Senhor dos exércitos está conosco, daquele cativo Zorobabel, agora Deus o transforma em um governador de Judá. Olhe para mim, diga, Deus pode tirar qualquer um da escravidão e torná-lo vencedor e até governador. Aleluia! Alguém que não te via, alguém que não te conhecia, agora vai prestar reverência, vai prestar carinho, vai te amar, vai querer estar ao seu lado, sabe por quê? Deus te tirou lá do lamaçal, lá da lama e te colocou no lugar de vitória, no lugar de glória. É esse é o Deus a quem eu sirvo. Aleluia! E você pode contar com Ele. Diga para o irmão que está ao seu lado, conta com esse Deus. Ele está conosco. O Salmo, aleluia, o Salmo 46, que nós lemos, é um cântico que expressa confiança e ações de graça, segurança e livramento. Muitas pessoas não não entendem que Deus é o Deus do livramento. E eu quero te dizer que no momento que você está em mais conflito, em mais dificuldade, é a hora que Deus quer agir em seu favor. Deus está pronto a nos ajudar. O cântico deste Salmo também é um prenúncio do Salmo 47 que reflete o Senhor Jesus nos dando a vitória. Eu quero te dizer meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ligado na Cílula de Chile FM no nosso site, que Jesus Cristo morreu para nos dar a vitória. Quando eu começo a pensar naquela passagem que quando Ele morreu, ressuscitou, Ele foi às partes mais baixas da terra e lá Ele tomou a chave da morte e do inferno. Não é assim? E evidentemente a gente pode dizer onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno e a tua autoridade? Jesus foi lá e tomou a chave. O controle está nas mãos dEle. A autoridade está com Ele. O poder está com Ele. A vitória está com Ele. Que o inimigo queira que não queira. A vitória é nossa em nome de Jesus porque Ele é poderoso para se fazer. Então, o mestre de Cântico declara que Deus é o nosso refúgio. Quando, irmãos, estamos passando por muitas dificuldades, em quem você vai se refugiar? A quem você vai procurar? Missionária Patrícia, Lani, quantas vezes passamos por angústias? Quantas vezes passamos por problemas? Há momentos, há momentos que você pensa, Sirlene, que vai fracassar. O inimigo apronta situações que você diz, acabou para mim. Enquanto você pensa que acabou, Deus está dizendo, eu vou te dar vitória. Enquanto você pensa que está cativo, Deus quebra as correntes. O Senhor Jesus literalmente te dá liberdade. A liberdade da vitória. E nós sabemos, queridos, que refúgio em Deus, fortaleza em Deus. Você quer força? Busque Deus. Busque o Senhor. Você quer socorro? Busque porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A verdade do cântico é que Deus está no meio da cidade. Deus está no meio da nossa casa. Deus está na nossa vida. Deus está nesta igreja. O Senhor Jesus está aqui. E se Ele está aqui, creio que está é para te dar vitória. Você já adorou, você já louvou, você já entregou o seu coração, a sua alma ao Senhor neste culto. Agora se preparem para ser abençoado. Amém, querido? Então, nós vemos que a supremacia de Deus ela é tão poderosa que faz com que a guerra tenha o seu fim. Muitas pessoas vivem guerra, é guerra diária, guerra semanal, às vezes até com você mesmo, você entra num conflito pessoal e não consegue se livrar da angústia. Eu quero te dizer que Jesus está aqui para colocar fim nesta guerra que está na tua alma, está na tua vida. Ele é poderoso para debelar toda e qualquer guerra, porque Ele é o Senhor da paz. A igreja crê, diga amém. Amém. Quebrar o arco. Toda igreja diga toda vez que o arco do inimigo estiver direcionado para mim. O Senhor Jesus é poderoso para quebrar. Aleluia, quebra. A lança não vai chegar até você. Diz ainda que Ele despedaça a lança. Queima os carros. Que carros são esses? Os opositores. Se o carro for seu, ele não vai queimar. Mas se por ventura vier alguma carruagem maligna, ele vai destruir, ele é poderoso. Quando se fala que queima os carros no fogo, é quando se trata das guerras de Israel, das batalhas de Israel. E ajuda de Deus sobre a cidade, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, é fundamental e ela deve prevalecer. Toda igreja comigo diga, eu declaro que a ajuda de Deus na minha vida vai prevalecer. Aleluia! Aleluia! ela prevalece. Deus quer te ajudar, Deus quer te dar vitória. Quando o Senhor Jesus está na nossa vida, na nossa casa, Ele literalmente contorna todas as coisas. Ele preserva e sustenta. Quando você pensa que tudo acabou, quando você pensar que tudo está destruído, aí Deus vai preservando. Você pensa que está arrasado e Ele vai te sustentando, Ele vai te preservando e você sai ileso lá na frente. Ele protege o homem e toda a sua família. Ele é o dono de todas as coisas. Quando Ana Paula cantou aqui, eu digo, ela nem sabe que vou pregar sobre isto. A glória é dEle, o poder é dEle, tudo é dEle, não é verdade? Quem manda é Ele, quem faz é Ele. Tem gente que diz assim, quem manda na minha vida sou eu, está enganado, quem manda é Deus. Levanta aí alguém que manda na sua vida, você que manda e que tem poder de conhecer o amanhã, depois da manhã, conhecer a eternidade, ninguém, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele é quem manda, toda igreja comigo, Ele é quem manda. aleluia. E nós vemos, queridos, que Ele é o dono de todas as coisas e Ele é soberano. Quando se fala de soberano, significa dizer que Ele tem um poder monárquico, um poder além do governador, um poder além do prefeito, um poder além de qualquer outra autoridade, Ele é soberano. nem o rei, reis da terra, tem poder maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo e poder maior do que o nosso próprio Deus. Eu gostaria de dizer aqui algumas coisas em relação a Deus. Se você está passando por um momento de oscilação, dificuldade, eu quero dizer que Ele é a rocha inabalável, que Ele é o abrigo seguro, que Ele é a salvação do perdido, que Ele é a cura do enfermo, que Ele é a prosperidade daqueles que confiam no Senhor, que Ele é o poder dos poderes, que Ele é a autoridade das autoridades, que Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, a Ele a nossa adoração, a Ele a nossa gratidão, Ele está conosco, por isso que eu devo permitir a presença de Deus na minha vida, portanto, querida igreja, eu quero deixar uma orientação para você, como Ele é a minha salvação, a minha honra, depende da presença dEle, porque o inimigo Ele quer nos fazer fracassar, mas Deus te dá honra, Deus te dá autoridade, Deus te dá uma capacidade incomum, e alguém vai até dizer, mas essa pessoa estava fracassada, eu pensei que ele não fosse subsistir ou suportar, e de repente a pessoa olha para você e diz, olha, ela mudou, ela está diferente, ele está diferente, por quê? Porque Deus te honrou, porque Deus te deu vitória, porque na mão de Deus, o humilhado é exaltado, louvado seja o Seu nome, digam comigo, toda vez que o inimigo tentar me humilhar, Deus vai me exaltar. conselho de pastor, nunca seja exaltado, porque todo exaltado será humilhado, vamos trabalhar o inverso, se você está humilhado, Deus vai se exaltar, vamos agora trazer um conselho para a sua vida, evidentemente que a salvação e a honra vem dele, por isso que nós precisamos da presença de Deus, aonde pastor? Na sua vida, na minha vida, na minha família, na nossa cidade, precisamos da presença de Deus no nosso bairro, na sua empresa, eu sei que tem pessoas aqui que tem empresas, outros trabalham, já pensou você ir para o seu trabalho e Deus não está presente contigo lá? já pensou você abrir as portas da sua empresa e Deus não está contigo? Já pensou? Seria uma grande falta e eu quero te dizer que Ele acampa os seus anjos em volta daqueles que o temem, quando você teme a Deus, quando você abre a sua empresa, Deus está ali enviando os anjos ao teu favor, quando você abre e entra na sua casa, Deus está ali com os seus anjos, Deus não quer o teu fracasso, Deus só quer a tua vitória, precisamos da presença de Deus em todos os quadrantes da nossa vida, nunca faça um projeto sem apresentar a Deus, tem muitas pessoas que sonham alto, é bom sonhar alto, mas queridos, que o nosso sonho não seja além da altura de Deus, não seja além do patamar de Deus, eu tenho que estar debaixo da proteção de Deus, vem aqui pastor Davi, eu sei que é alto, põe aqui a mão sobre a minha cabeça, ele representa essa mão grande aqui, Deus me protegendo, se eu estou protegido por Deus, nada vai me alcançar, se vier a fome, ele abre a porta do alimento, se vier a doença, ele vai me dar vitória, ele vai me dar cura, se vier a perseguição, ele é o general, é o senhor dos exércitos, se o inimigo quiser lutar contra mim, eu estou protegido, quando Deus decide te abençoar, não saia debaixo da mão dele, continue debaixo da proteção dele, porque o senhor dos exércitos está conosco, toda igreja eu digo, diga, eu preciso da presença de Deus na minha vida, mas quando ele chegar, eu não posso sair, ele quer te abençoar, irmã diva, ele quer te dar vitória, saemara, ele é contigo por onde quer que andares, ele não te deixa, não te desampara, porque ele é o nosso ajudador, guarda esta palavra, vou repetir, esforça-te, literalmente, trabalhe, literalmente, conte com Deus, quer vitória, Deus vai te dar, ele está contigo, não auxile na sua vida espiritual, eu conheço casos e mais casos, pessoas que achavam que não tinham solução, pessoas com câncer, hoje, vieram aqui no gabinete pastoral, e falaram comigo, pastor, eu estou vindo aqui contar um testemunho, eu não vou dizer quem foi, mas eu vou contar o testemunho, e esta pessoa, ela estava morta, no hospital, o médico já tinha dado o atestado de óbito, e de repente, essa pessoa se levantou, e se sentou, e disse, eu quero comer, eu quero me alimentar, aleluia, e essa pessoa passou por essa experiência, ela literalmente foi alcançada por Deus, Deus é poderoso para até lidar com a morte, lidar com toda e qualquer situação, toda igreja comigo, diga, eu posso estar no vale, mas Deus é poderoso para me reerguer, me levantar, e me fazer vencer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, aqueles que querem contar com Deus, se coloquem em pé neste momento, fechem o corredor, por favor, vamos orar, vou orar por sua vida, orar por todos aqueles que estão conectados na Simão Estilha FM, assim como você está pegando na mão do seu irmão, você que está em casa, também faça, se tem alguém da família, dê a mão para ele, pega na mão dele, você está sentindo que alguém está segurando na sua mão, e ao lado, está sim, é lógico que sim, levanta assim a mão, levanta, olha só quantas mãos unidas, dos exércitos, está conosco, o Deus, de Jacó, é o nosso refúgio, aleluia, podem baixar as mãos, aplaudir o Senhor, é assim que ele faz, é assim que ele quer, é assim que ele comanda, Deus eterno, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos que acabaram de ouvir esta mensagem, este salmo Senhor, nos faz erguer a nossa fé, levantar, nos faz pensar diferente, nos faz entender que por mais fracasso que alguém deseje, por mais fracasso que alguém promova, por mais desafios que vivamos, por mais adversidades, o Senhor dos exércitos está conosco, ainda que sejamos cativos em uma situação, presos e sem chance, o Senhor dos exércitos está conosco, ainda Deus, que alguém tenha preparado o pior para as nossas vidas, eu quero declarar nesta noite, em favor da tua igreja, que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a quem vamos apelar que só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna, a quem vamos apelar se o poder está em tuas mãos, a quem vamos apelar sem ti nada podemos fazer, para onde iremos nós, se só tua Deus nos dar a vitória, eu te peço pai, as tuas bênçãos sobre a tua igreja, eu te peço milagre da saúde, eu te peço milagre da alegria, eu te peço milagre da vida abundante, Senhor, aqueles que estão passando por perseguições, aqueles que estão estressados, angustiados, depressivos, fracassados, sem esperança, faz alguma coisa por eles, Senhor, faz alguma coisa por eles, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, nesta noite, o milagre da paz, o milagre da alegria, o milagre da restauração, o milagre da saúde, o milagre da vitória, Deus, estamos aqui nesta noite, confiando na tua ação salvadora, sem dia, Pai, nada podemos fazer, e eu como pastor, como sacerdote, eu quero ministrar sobre a tua igreja, de que nenhum fracasso, nenhuma derrota, derrota acontecerá, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, nos abençoa nesta noite, senhora, abençoa todos os ouvintes da Simão XDFM, abençoa Jair e a sua família, Deus pode acontecer qualquer situação, mas nós cremos no poder restaurador, nós cremos no poder ressuscitador, nós cremos no poder transformador, eu creio que estás conosco, eu creio que a vitória virá, portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, hoje e sempre, e a igreja diz, amém, louvado seja Deus.